E aí turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez, no vídeo de hoje vim ensinar a fazer mais um modelo de tiara bordada. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei, vocês encontram na minha loja online, enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar a quantidade junto com os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag MadáAprendiComVocê. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, vou começar encapando a tiara. A minha tiara tem 3 milímetros. E a fita de gorgurão que eu vou utilizar, ela tem 1 centímetro. Para começar, eu gosto de pegar o misqueiro e queimar um pouquinho a ponta, apenas para não desfiar. Pego a minha tiara e aqui na parte de dentro, eu venho e passo um pouquinho de cola. A cola que eu estou utilizando é a cola de silicone. Pego a minha fita e eu vou posicionar ela assim, ó. Um pouquinho inclinada, tá vendo? Então, eu vou posicionar a minha fita. Vou virar essa pontinha aqui para dentro. Vou segurar bem, para a cola poder aderir. E agora, eu vou começar a girar a minha fita em volta da minha tiara. Então, eu vou dar aqui a primeira volta, para fixar bem. E vou segurar para essa cola secar um pouquinho. Trago a minha fita para o lado de dentro da tiara. Vou girar aqui mais uma vez. E venho segurando, para esse começo não desmanchar. Então, volto com a fita aqui para o lado de dentro da tiara. E assim, eu vou girando, ó. Vou começar a girar a própria tiara, que eu acho que fica mais fácil. Então, agora, eu deixo a minha mão com a fita parada. E vou girando apenas a tiara. E aí, sempre que preciso, ó, eu trago a minha fita para o lado de dentro. Seguro e giro. Trago a fita para dentro. Giro a tiara. Trago a fita para dentro, ó. Giro a tiara. E assim, eu vou repetindo esse movimento, até cobrir toda a tiara. Veja, ó, que a fita vai ficando na diagonal, tá vendo? Então, eu seguro a fita, giro a tiara. E continuo. Sempre que preciso, dou uma arrumadinha. E continuo. Quando chega no meio da tiara, fica mais fácil. Porque quando a gente gira, nossa mão já passa, ó, por dentro da abertura da tiara. Então, fica mais fácil. A gente gira a tiara, ó. Segura a fita no lugar. Gira a tiara. A abertura já passa pelo nosso braço. E a gente continua repetindo o processo. Tá vendo, ó? No giro da tiara, ó. Ela vem e passa pelo meu braço. E aqui, em cima, eu arrumo a fita e giro novamente. Vou continuar repetindo esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo. Chegando aqui no final, eu vou pegar a cola. Vou passar um pouco aqui na tiara. Eu passo e espalho. Agora, eu vou continuar girando a minha fita. Chegando aqui no final, eu vou segurar bem a minha fita. Vou cortar o excesso. Vou vir com o isqueiro. Vou queimar um pouquinho a ponta. E eu vou virar aqui pro outro lado e posicionar essa pontinha em cima da cola. Vou segurar pra secar bem. Fixou bem. E o resultado da tiara encapada é esse. Esse modelo de tiara vai ser uma tiara dupla. Eu já fiz aqui um lado. Eu vou colocar aqui, ó, essa minha tiara lado a lado com a outra. Que é pra ver a posição da borboleta. Então, eu vou querer a minha borboleta, a outra, bem aqui. Pra ficar uma do ladinho da outra. Uma mais em cima e outra mais aqui embaixo. Então, vou tirar aqui a minha tiara. Aqui, eu vou posicionar um pouquinho de cola. Vou utilizar a Tecbond. Vou vir e vou posicionar a minha borboleta. Vou segurar um pouquinho. Pressionei. Minha borboleta já fixou no lugar. Coloquei um pedaço de linha aqui na minha agulha. Peguei um pedaço bem generoso. Juntei as duas pontinhas. Passei pelo furo da agulha. Porque aí vai ficar um fio duplo. De um lado vai ficar duas pontas soltas. E do outro, uma argolinha. Vou vir aqui embaixo da borboleta. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar, ó, uma argolinha na ponta. Tá vendo? Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha. Vou puxar. Vou dar mais um pequeno pontinho. Vou girar aqui a minha linha e volto da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. E aqui já vai se formar vários nozinhos. Pronto. Já dei vários nozinhos. Agora, eu vou entrar com a minha agulha bem rente aqui a borboleta. E vou jogar aqui pro outro lado. Joguei. Vou puxar. Puxo. Puxo. Agora, eu vou pegar a minha linha. Vou envolver aqui a borboleta, ó. Envolvi um lado, tá vendo? Tô aqui do lado direito. Então, vou passar aqui a minha linha. Pegando a anteninha dela. O corpinho e a asinha direita. Aí, eu vou cruzar o meu fio aqui, ó. Por trás da minha tiara. Vou passar aqui por baixo, ó. Vindo pra trás, tá vendo? Vou pegar aqui o meu fio, que agora tá do lado esquerdo. E vou passar aqui, ó. De baixo. Por cima da borboleta. E vou sair aqui, ó. Descendo pela outra anteninha dela. Assim, eu já firmei a minha borboleta dos dois lados. Tá vendo? Vou fazer mais uma vez aqui. Tá aqui do lado esquerdo. Vou passar aqui por cima da anteninha. Vou trazer pro lado direito. Vou girar aqui, ó. Pronto. Já tá bem firme a minha borboleta. Agora, eu vou pegar a minha agulha e vou dar aqui um pequeno pontinho na fita. Pra firmar bem. Deixa eu ajeitar aqui os nozinhos. Venho puxando. Pra firmar a minha borboleta no lugar. Pronto. Ela aqui já tá bem firme. Tá bem presinha. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho aqui pra cima. Vou sair bem aqui. Onde eu vou colocar a primeira pedraria. Deixa eu ajeitar aqui. Ainda tem um fiozinho aqui na borboleta. Puxo e arrumo. Pronto. Já arrumei todo o fio. Agora, eu vou começar colocando uma pérola. Vou colocar essa pérola pink. E coloco uma 4 em cima. A rosa pink tem número 6. E a dourada tem número 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Chegando aqui no final, eu vou esquecer essa pérola dourada. Essa de tamanho 4. E vou voltar com a minha agulha por dentro apenas da rosa pink. Ó, minha linha está saindo bem aqui. Eu vou dar um pequeno pontinho. E já vou jogar aqui pra cima. Onde eu vou colocar a próxima. Vou puxar. Vou arrumar aqui minha linha. Pronto. Minha pérola já se encaixou no lugar. Aqui ao lado, vou colocar mais uma pedraria. Vou colocar esse balãozinho rosa. Que também tem tamanho 6. Vou colocar uma pérola 4. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Da mesma forma que eu fiz na pérola 6, eu vou fazer com o balãozinho. Eu vou esquecer a pérola dourada. Vou voltar com a minha agulha por dentro apenas do balão. Vou puxar. Aqui, ó. Minha linha está saindo bem aqui. Aqui, eu vou dar um pequeno pontinho. E já vou jogar aqui pro ladinho. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Agora, eu vou colocar na minha agulha um cristal tamanho 8. E vou colocar também a pérola 4 dourada. Puxo esse material pra minha linha. Aqui, eu esqueço a pérola dourada. E volto por dentro apenas do cristal. Vou puxar. Vou vir bem aqui pro ladinho da minha linha. De onde a minha linha está saindo. Vou dar um pequeno pontinho. E já vou jogar a minha agulha aqui pro meio da tiara. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. Minha pedraria já se encaixa no lugar. Agora, eu vou colocar aqui na minha agulha uma tulipa. Vou colocar essa tulipa de tamanho grande. Vou colocar também essa pérola de tamanho 10. E vou colocar mais uma pérola dourada tamanho 4. Puxo aqui pra minha linha. Quando eu chego aqui, vocês já sabem. Eu esqueço a pérola 4, que é a pérolazinha dourada. Volto com a minha agulha por dentro da pérola rosa. E por dentro da tulipa. Vou puxar. Agora, eu vou entrar aqui, ó. Bem rente onde a minha linha está saindo. E já vou jogar pra lateral. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Nessa hora, eu puxo com bastante cuidado. Pois se a linha enganchar na tulipa, corre o risco dela arrebentar. Eu venho arrumando aqui. A minha linha. Pronto. E puxo. Ela se encaixa no lugar. Olha como tá ficando. Tá vendo? Agora, eu olho pras minhas pedrarias. Como meu pontinho ficou muito embaixo da tulipa, ó. Eu vou dar mais um pontinho vindo aqui pra frente. Então, vou sair aqui do outro lado, ó. Puxo. Venho arrumando a linha. Pronto. Já ficou no lugar. Vou olhar os meus materiais. Vou colocar essa pérola 6, rosinha, irisada. Vou pegar também a douradinha de tamanho 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Puxei. Esqueço a pérola dourada. Volto apenas por dentro da rosa. Dou um pequeno pontinho. E vou jogar para o outro lado. Onde eu vou colocar mais uma pedraria. Puxo. Agora, eu vou colocar aqui. Vou colocar esse balãozinho. Que é de tamanho 8. Coloco também a pérola dourada de tamanho 4. Vou puxar. Como já sabem, eu esqueço a pérola 4. Que tá aqui. Volto por dentro apenas do balão. Volto. Puxo. Aqui, eu vou entrar aqui do ladinho. E vou jogar mais a frente. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. Minha pedraria se encaixa no lugar. A próxima pedraria que eu vou colocar vai ser esse chatom engrampado. Por que engrampado? Porque aqui atrás ele tem uma caixinha. A minha é na cor dourada. E aqui, ela tem dois furinhos de um lado. E tem dois furinhos do outro. A aplicação é bem simples. A gente passa aqui a agulha de um lado para o outro. Puxa. Vou posicionar aqui o meu chatom no lugar que eu quero. Coloquei. E aqui é bem simples. A gente vai entrar com a nossa agulha bem rente aqui. O furinho de um lado. E vai jogar mais embaixo para o furinho do outro lado. Então, vou puxar. Pronto. Ele já se encaixou aqui no lugar. Agora, eu vou vir aqui para o outro lado, ó. E vou passar no outro furinho aqui de baixo. Então, eu passo de um lado e saio do outro. Vai ficar assim, ó. Vou puxar aqui a minha linha. Ele vai firmar no lugar. Eu vou só terminar de dar um pontinho aqui, ó. Na lateral dele. Já vou jogar a minha agulha mais à frente. Onde eu quero colocar a próxima pedraria. Então, eu vou sair bem aqui. Aqui tá bom. Vou puxar. E eu arrumo ele no lugar que eu quero. Pronto. Já ficou aqui. Agora, aqui na lateral, eu vou colocar essa pérola que tem tamanho 8. Vou colocar também essa tulipa. Vou passar aqui a minha agulha por dentro dela. E coloco a pérola de tamanho 4. Vou puxar. Vai ficar assim. Vou esquecer a pérola 4. Vou voltar com a minha agulha por dentro da tulipa. E da pérola de tamanho 8. Vou puxar. Aqui, a minha linha está saindo bem aqui do ladinho. Vou dar um pequeno pontinho. Jogando para o outro lado. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Deixa eu arrumar. De vez em quando, essa linha fica dando nozinho. Mas dá certo. Vem arrumando. Puxo. E ela já firma no lugar. Agora, eu vou escolher uma outra pedraria que eu ainda não coloquei. Não coloquei esse rosinha clarinho aqui. Então, coloquei na agulha. Coloco também a pérola 4. Puxo para a minha linha. Aqui, esqueço a pérola 4. Volto por dentro apenas da pérola 6. Dou um pontinho. E vou jogar aqui para o meio. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Eu puxo. A pedraria se encaixa no lugar. Ficou linha sobrando. Eu venho arrumando essa linha. Pronto. Ficou assim. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho mais aqui para o meio. Para me colocar a próxima pedraria. Pois ela é grande. Então, eu vou puxar aqui. Eu venho sempre arrumando. E sempre puxando a minha linha. Para que as minhas pedrarias fiquem bem firmes. Vou colocar agora. Esse quadradinho. Vou colocar também. A pérola 4. Eu vou sempre utilizar essa pérola 4 na pontinha. Vou puxar. Aqui. Da mesma forma. Eu vou esquecer essa pérola 4. Voltar por dentro apenas do quadradinho. Vou puxar. Aqui. Eu vou entrar rente. E já vou jogar aqui para frente. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxei. Eu venho arrumando a linha. Minha pedraria já se encaixou no lugar. A próxima pedraria que eu vou utilizar vai ser esse chatãozinho. Ele é quadrado. Ele tem os 4 furinhos da mesma forma do oval. Só que no caso são nas extremidades dele. Então vou passar aqui. Como minha linha está saindo aqui em cima. Vou passar aqui de cima para baixo. Vou puxar. Vou posicionar ele aqui no lugar. Como o furinho agora dele é aqui na lateral. Então eu vou entrar aqui. Bem rente. No meio da tiara. E já vou jogar minha agulha para o ladinho. Para passar no furo lateral. Vou puxar. Meu chatão já se encaixa no lugar. Ó. Minha linha está saindo bem aqui do lado. Ao lado do furinho dele. Então eu venho com a minha agulha e passo de um lado para o outro. Puxo. Minha linha. Vou ajeitar ela aqui. E venho. Puxando devagarzinho. Quando a gente aplica o chatão. Então a gente tem que ter cuidado. Porque essa lateralzinha dele aqui. Pode cortar a nossa linha. Então como eu já saí aqui do ladinho. Vou entrar com a minha agulha. E já vou jogar mais a frente. Deixa eu ajeitar aqui. Onde eu quero colocar. A próxima pedraria. Mais um pouquinho. Pronto. Às vezes vai ficar duro da agulha passar. Você pode utilizar um alicate de bijuteria. Para fazer esse processo. Então. Facilita muito. Tem um alicate do lado. Fazendo esse modelo de tiara. Vou puxar. Minha pedraria já se encaixou no lugar. Agora eu vou utilizar essa florzinha. O meinho dela aqui está bem fechadinho. E não vai caber a pérola 4. Então que eu venho abrindo aqui com a unha mesmo. E agora a gente consegue ver o furinho dela aqui no centro. Vou passar a minha agulha de baixo para cima. Por dentro dela. Vou colocar também a pérola 4. Puxo. Como eu já fiz em todos. Eu esqueço a pérola 4. Volto a minha agulha por dentro apenas da florzinha. Vou entrar aqui ó. Bem rente a minha linha. E já vou jogar a minha agulha para o ladinho. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Com essa florzinha eu também puxo a minha linha com cuidado. Pois ela é um material cortante. Como é metal. Sempre que tiver metal. É fácil de cortar a nossa linha. Então ficou muita linha aqui para cima. Eu venho arrumando. E puxando. Puxo. Pronto. Minha pérola ó. Já se encaixou no centro da florzinha. Vou colocar aqui um balãozinho aqui do lado. Esse balãozinho. E vou repetir a pérola de tamanho 4 dourada. Vou puxar aqui para a minha linha. Aqui no final eu esqueço a pérola 4. Volto por dentro apenas do balãozinho. Vou puxar. Vou entrar aqui bem rente. Onde a minha linha está saindo. E já vou jogar mais a frente. Onde eu vou colocar a próxima pedraria. Esse modelo está ficando assim. Eu vou continuar repetindo o processo. Do mesmo jeito que eu me ensinei a aplicar cada pedraria aqui. Eu vou continuar aplicando até preencher toda a tiara. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Madalena Leite Store. Incluindo a borboleta. A tiara. E lembrando que enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou continuar preenchendo a minha tiara. E já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Minha linha está acabando. E eu voltei para finalizar junto com vocês. Vou colocar aqui na minha agulha um quadradinho. E vou colocar também uma pérola 4. Vou puxar para a minha linha. Aqui como eu já vinha fazendo. Eu esqueço a pérola 4. Passo a agulha por dentro apenas do quadradinho. E aí eu vou dar um pequeno pontinho aqui. E já vou jogar para o ladinho. Para me poder arrematar. Vou puxar. Meu quadradinho. Se encaixa no lugar. Eu puxo para ajeitar a linha. Aqui bem do ladinho. Eu vou dar um pequeno pontinho. Dei. Eu tento dar embaixo do quadradinho. Esse meu ponto. E aí eu vou pegar a minha linha. Essa parte que está firme aqui na minha tiara. Vou girar aqui em volta da minha agulha. De 3 a 4 vezes. Aqui na minha agulha. Tem várias voltinhas. Quando eu puxar. Vai se formar vários nozinhos. Os nozinhos vindo se formando aqui no final. Então eu puxo. Puxei. Tem vários nozinhos aqui embaixo. Agora eu vou dar um pequeno pontinho de um lado. Vou sair do outro. Quando eu puxar. O meu nozinho vai se esconder embaixo do meu quadradinho. Vou puxar. O meu nozinho se escondeu. Eu já posso vir aqui para o outro lado. E cortar o excesso da minha linha. Então com isso eu vou fazer um arrematezinho aqui inicial. Como eu ensinei vocês aqui no começo. Aqui embaixo da borboleta. E vou continuar repetindo o processo de bordar as pedrarias aleatoriamente. Preenchi as duas tiaras com os mesmos pontos. A única diferença foi aqui. Nas borboletas. Em uma eu coloquei a borboleta um pouco mais em cima. E na outra um pouco mais embaixo. Agora eu vou unir as duas tiaras. Para isso eu vou utilizar a fita de gorgurão de dois centímetros e meio. Vou queimar aqui um pouquinho a ponta. Para que ela não desfie. Agora eu vou passar um pouco de cola quente. Vou pegar a tiara que eu quero que fique atrás. Que é essa com a borboleta mais alta. Vou posicionar aqui na minha tiara. E eu vou deixar mais ou menos meio centímetro aqui na ponta da minha fita. Tá vendo? Vou passar aqui mais um pouco de cola. Passei cola ao lado. Vou pegar a outra tiara. Vou posicionar bem igualzinha. Uma ao lado da outra. Só que eu vou deixar um pouquinho aberto. Veja que aqui em cima fica um Vzinho. Abertinho. Eu não colo ela bem juntinha. Eu vou abrindo. Então vai ficar esse V aqui entre uma tiara e outra. Agora eu vou passar a cola aqui em cima. Vou posicionar essa ponta da fita aqui por cima. Vou passar mais um pouco de cola aqui. Vou vir com o comprimento da minha fita. Vou passar por cima. E eu vou apertando. Pra fixar bem. Aqui eu vou cortar o excesso. Corto o excesso. Vou pegar o isqueiro. Vou queimar um pouquinho a pontinha. Bem de leve. Só pra não desfiar. Vou virar aqui minha tiara. Vou passar a cola aqui nessa fita. Bem aqui na pontinha. E agora eu vou virar essa pontinha pra dentro com bastante cuidado. Vou esperar a cola secar um pouquinho mais. Já que ficou um excesso aqui de cola. Esperei secar um pouco. Venho virando essa fita, ó. Apertando. E agora com o próprio dedo, já que tá bem sequinho aqui. Eu passo retirando o excesso de cola. Vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui, ó. Bem no meinho. Naqueles centímetros que a gente deixou. Vai ficar um vãozinho. Aqui eu vou colocar um pouco de cola. Vou deixar esfriar um pouquinho. E aí eu venho dando apertadinhas pra fechar esse vão. Pra cola preencher aqui dentro da fita. Como já tá um pouco seco, com o próprio dedo eu retiro o excesso de cola quente. Pressiono. Retiro o excesso. E vai ficar assim, ó. Aqui por dentro da tiara. Aqui no topo. E aqui a parte da frente. E esse mesmo processo eu vou repetir do outro lado. Pego a fita. Passo um pouco de cola. Aqui embaixo eu deixo mais ou menos meio centímetro. Venho com a minha tiara. Posiciono aqui em cima da fita. Lembrando de deixar esse espacinho aqui embaixo. Pressiono. Vou colocar mais um pouco de cola aqui ao lado. Posiciono a outra tiara. Lembrando de fazer um vezinho, ó. Não coloco ela assim, colada. Eu colo ela um pouquinho abertinha, ó. Fazendo um vezinho aqui entre elas. Pressiono. Pra fixar bem. Agora eu vou passar um pouco de cola aqui em cima. E vou virar a minha fita. Pressiono. Vou passar cola aqui em cima. Pego o comprimento da minha fita e viro aqui por cima. Pressiono. Aqui eu vou cortar o excesso. Vou pegar o isqueiro. Vou queimar um pouquinho essa fita. Bem de leve. Pra não desfiar. Agora vou aqui pra dentro da tiara. Aqui do lado avesso eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui na lateral. Pego o restante da fita e vou dobrando com bastante calma pra não queimar o dedo. Vou pressionando. Espero a cola esfriar um pouquinho. E retiro o excesso com o próprio dedo. Olha como ficou lindo o acabamento. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó. Pro topinho. Onde ficou esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um pouco de cola. Vou deixar esfriar um pouquinho. A gente não deixa esfriar completamente. Deixa amornar. Só pra não queimar o dedo. E aí eu venho apertando pra preencher esse espaço com cola. Aperto. Sinto que eu já posso tocar com o meu dedo. Com a minha pele no caso. Então eu pressiono a cola até o final. Pra ela sair o excesso. Ó, tá vendo? Já saiu aqui o excesso no meu dedo. Retiro o que ficou. E o acabamento ficou assim, ó. Perfeito de um lado. Bem fechadinho aqui na parte de cima. E olha o lado direito como ficou lindo. Esse é o resultado de mais uma tiara. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja. Incluindo as borboletas e as tiaras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.